Olá, tudo bem? Então, vamos começar agora a falar sobre uma viagem que nós fizemos, né? No dia 15 de fevereiro de 2023, Rio de Janeiro, para Búzios, no MSV... MSC... Se aviu! Se aviu! Vamos contar em vários vídeos, né? Porque isso vai ficar muito grande, vocês não vão ter paciência de ver. É, porque, pessoal, foram duas horas de vídeo. Então, para não ficar muito longo, a gente vai fazer vários capítulos aqui no canal. Então, vocês não deixem de seguir o canal e acompanhar essa viagem do início ao fim, porque foram duas horas de gravação de vídeo. Mas, assim, são... Eu falo bastante coisas legais, bastante dicas sobre a viagem e os perrengues também, que a viagem não são só coisas boas, são coisas ruins também. Então, para você não cometer os erros que nós cometemos nos vídeos, nos vídeos na viagem, então assista todos os vídeos, todos os capítulos e espero que vocês gostem também, né? Só eu. Então tá. Valeu. Agora, continuando, a gente vai aproveitar o vídeo aqui, né? E já falar, assim, de algumas dicas para vocês não cometer os erros que nós cometemos no MSC Se Aviu. Uma das coisas, assim, que me incomodou bastante foi, assim, o pacote de bebida. Nós compramos o pacote de bebida mais básico, né? E esse pacote de bebida, ele tá direito a alguns drinks. Os drinks são até muito bons, não tem nada a reclamar do drink. O problema é que você gasta muito tempo no bar, né? Para pegar esse drink enquanto a festa tá rolando. Então, por exemplo, eu pego um drink, demora meia hora para pegar um drink. Aí eu tomo o drink em 10 minutos. Aí daqui a pouco eu tenho que estar no bar de novo para pegar o outro drink. Aí você fica só na fila do bar, o navio rolando a festa. E, assim, eu não gostei desse pacote por isso. Aí a gente descobriu que tem outro pacote, né, Monge? Exatamente. O outro pacote é assim. O nosso pacote só tinha direito a chope da Skoll e da Heineken, né? Mas só exatamente chope. E o outro pacote, você tem direito a pegar um balde com várias cervejas. Então aí você ganha tempo, entendeu? Isso, porque aí você pega um balde, bota um monte de Heineken ali e fica na piscina tomando uma Heineken atrás da outra no gelo. Enquanto que o nosso pacote a gente tinha que ficar na fila para pedir um copinho de chope ou pegar um drink. Então, quer dizer, na verdade, a gente não conseguiu ficar bêbado. Essa foi a grande verdade. Porque a gente meio que ficou mais enjoado do que bêbado. Porque a gente quis experimentar todos os drinks. Aí nisso a gente acabou se ferrando. Um dia lá a gente até que passou mal pela misturada que a gente fez. Porque você quer provar de tudo. Não quer ficar num drink só. E você não consegue ficar bêbado porque o espaçamento entre um drink e o outro é muito longo, como eu já expliquei aí. Então assim, a cerveja acho que era o melhor. Porque você fica bêbado, mas não passa mal. Porque naquele drink pesado, não tem doce de leite, não tem fruta, não tem nada. É aguada. Pelo menos para mim eu gosto mais porque eu sei que com a cerveja eu não passo mal. E com o drink eu acabo misturando e acabo passando mal. Então essa é a primeira dica que a gente fala aí pra vocês é o pacote de bebida. Você pegue o pacote intermediário, não pegue o pacote mais barato. Porque você... O Wheezy, né? O Wheezy. O Wheezy. Porque você vai gastar muito tempo aí nos bares pra pegar os drinks. Beleza? A segunda não é dica, é meio que uma reclamação. Uma reclamação, uma coisa que eu não gostei foi tipo assim, o almoço. O almoço é uma guerra. Por quê? Porque a gente pegou assim um navio no carnaval. Então assim, tava muito, muito, muito cheio. Então tipo assim, eu não consegui escolher as coisas pra comer legal. Porque tudo que era de melhor tinha muita fila. Então tipo assim, eu não consegui assim, ah, vamos tentar pegar um horário que esteja mais vazio. Não, o pessoal come o dia inteiro. Bebe o dia inteiro. Inclusive é um desperdício de comida que as pessoas dão uma mordida, não gostam, deixa lá. Um desperdício de comida, um desperdício de bebida. De bebida, então. Às vezes as pessoas pegavam uma Coca-Cola, nem se... Abria, bebia um gole e deixava lá. É, porque acho que pagou pode desperdiçar. Então assim, isso incomodou de ver isso a gente, né? Então quer dizer, é sobre o almoço. O almoço é perrengue, é fast food. Você não consegue comer comida, você vai comer sanduíche, vai comer batata frita, você não vai achar carne. A carne que a gente achou é uma carne completamente dura. Você não come carne nesse navio, não consegue. Até no restaurante que é o jantar, que você tem direito, que é uma comida mais sofisticada, muito bonita, legal. É, o jantar já é mais organizado. A gente chega, já tem uma mesa reservada pra gente naquele horário que tá no cartão, né? Então é bem mais organizado, a gente senta direitinho, os garçons vêm, servem. Mas a comida realmente, alguns pratos com carne, a gente realmente não gostou. Furada, a carne furada. Então já fica a outra dica aí pra vocês. E quando vocês forem pegar qualquer coisa do cardápio, não peça nada com carne, porque a carne é de segundo. Não é que é de segundo, a carne é dura, é diferente. Eu não sei o que acontece com a carne nesse navio, que nenhum prato com carne prestou. Eu percebi isso e ela também, né? Qual mais outra dica que a gente pode dar aqui? Pessoal, ah, sim, pessoal, olha só. Compre o pacote do Wi-Fi. A gente tem um aplicativo que tem toda a programação do MSC, né? Da MSC. Só que na hora que a gente chega no navio, não tem internet. Então, quer dizer, você tem que comprar o pacote do Wi-Fi pra poder ver a programação nesse aplicativo. Como a gente não pagou o pacote do Wi-Fi, nós não sabíamos a programação. Aí a gente ficou dependendo da programação. Uns banners, né? Que banners? Uma televisão que tinha lá, né? É porque, assim, na verdade, os programas a gente tem que agendar. Tipo, vai no teatro, tem que agendar. Né? Só o cinema que não precisou. Só que, à noite, eles colocam uma programação que é do dia, né? E do cinema foi o último dia que foi que nós não achamos o papel, né? Mas, fora isso, eles colocam à noite o papel na porta. Quando você entra, você vê qual a programação do outro dia, né? Mas, sem a internet, não tem como nós agendarmos, né? Então, a gente tem que procurar lá um painel, que aí a gente vai com o nosso cartão e a gente agenda. É, eu acho que foi um pouco, assim, de falta de experiência na gente de não ter comprado esse Wi-Fi que eu acho que vale a pena que você consiga fazer tudo pelo aplicativo. Inclusive, que se você estiver viajando com uma família, por exemplo, você consegue usar o chat por esse aplicativo pelo celular da família. Porque, assim, não tem o WhatsApp, né? Mas tem o chat do MSC ali dentro. Então, assim, para quem está com muita gente nessa viagem, acho que é bacana esse pacote. Então, essa é a outra dica que a gente fica. É, a outra dica, gente, é o seguinte. Não venha com o embarque do horário que está programado no papel que deram para vocês. Por que que acontece? Marcaram para a gente embarcar às três horas. A gente chegou com uma hora e meia de antecedência. Nós conseguimos subir no navio lá para seis horas da tarde. Então, o que acontece? O navio é a festa o tempo todo. Então, quanto mais cedo você conseguir entrar no navio, mais cedo você vai conseguir se esquematizar, aguardar as suas coisas, já ir logo para o bar. Então, quer dizer, não embarque no horário do papel. Chegue cedo, tenta embarcar o mais cedo possível. E também, o embarque é perrengue. Tinha muita gente, pelo menos no meu cruzeiro. Então, isso me desagradou bastante. Beleza? Outra dica é a bagagem de mala. Fala aí. Então... A bagagem é bom você levar... Não há necessidade de levar tanta roupa, tá? Eu acho que não há necessidade. E é bom você levar só a bagagem de mão, né? Por quê? Você perde muito tempo, muito tempo mesmo, para você despachar a sua mala. E quando você volta, a mesma coisa. Você perde muito tempo. É. Até para o desembarque, você, com a bagagem de mão, você bota lá na mão, não vai embora. Se você quiser despachar a sua bagagem para desembarque, é uma burocracia, é muita gente, é muita mala, uma confusão. Depois você vai ter que procurar a sua mala no terminal. É desorganizado. Então, viagem com menos bagagens possíveis, aquela que você consiga levar com você. Não venha com uma mala gigante, que você vai se dar mal. Essa fica a nossa outra dica para vocês, beleza? Outra dica. Galera, tente pegar, assim, um cruzeiro vazio. Porque o nosso cruzeiro era lotado. O navio é muito bom. Mas com a quantidade de gente que tem ali dentro, você não consegue fazer muita coisa. Você fica... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu fui na piscina e não consegui ficar do lado dela na piscina. Porque não tinha cadeira do lado disponível para eu ficar com ela. Então, fica outra dica. Acorda cedo, já marca o lugar na cadeira na piscina. Porque senão você não consegue nem sentar do lado da tua mulher na hora da piscina. Então, tipo assim, nós começamos a ficar espertos nisso tudo. Porque no primeiro dia eu fiquei longe dela na piscina. Então, imagina, você está com um cruzeiro, você quer ficar tomando sol do lado dela, não consegue, porque não tem lugar. É por aí mesmo. É só o que puder. É muita gente. Então, você tem que marcar lugar para tudo. Pegar os melhores lugares. Você tem que imaginar o seguinte, pessoal. É um hotel gigante, com um clube gigante, lotado. Lotado. A verdade é essa. Tudo lotado. Né? Uhum. O que mais aí que você quer falar? Não. Tranquilo. Antes de vocês saírem, né, na hora de desembarcar, vocês observem uma noite anterior se o seu cartão teve algum consumo. Para você não ter surpresas na hora de ir embora. Porque, tipo assim, nós abrimos uma água, tem um fregobar dentro da cabine, nós abrimos. E não foi passado o cartão, a gente deixou despercebido. E aí, como tudo que nós fizemos era através do pacote, Então, nós achamos que não tinha nada para pagar. E aí, na hora que nós estávamos saindo, nós fomos barrados por causa de uma água. Que foi 3 dólares. Que foi 3 dólares. E me custou 15 reais uma água. 15 reais. E a gente tinha um pacote, não tinha necessidade de pagar esses 3 dólares, né? Então, assim, um dia anterior, tudo que vocês pegarem no fregobar tem que pagar, né? E é mais fácil você estar lá embaixo, você pegar a sua água no seu cartãozinho, Do teu direito, e você levar para o fregobar. Porque se você consumir dentro do fregobar, não tem como passar o cartão e você vai ter que pagar. E outra coisa, pessoal, antes de desembarcar, olha o saldo do seu cartão. Porque eles realmente costumam botar alguma coisa indevida no seu cartão. Aí você acha que vai sair, vai desembarcar porque não consumiu nada. Chega na hora, você pé, 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 vermelho. Você vai entrar numa fila gigante da recepção, cheio de gente reclamando, com cobranças indevidas, igual a você no seu cartão. Aí, na confusão, como é que você vai comprovar que você pegou, que você não pegou. Então, é uma confusão, é um rolo. Então, para evitar o rolo, fica a dica de... Uma noite anterior, no desembarque, você passa o cartãozinho. Tem várias máquinas, né? Para você ver se teve consumo. Caso tem e você não tiver... Não foi você, você vai lá e já reclama. Na hora do desembarque, você não tem problema. Porque fica uma fila gigantesca, muita gente reclamando. Então, vale também como uma dica. É, agora você imagina você... Eles despacham você, né? O desembarque, na verdade, é por andar. Então, você tem um horário para desembarcar. Então, aqui começa a nossa aventura. Olha o tamanho do navio. Olha aqui ela. Olha aqui, olha para cá. Aqui. Toda linda, toda linda. E eu aqui, ó. Aparecendo que eu vou acampar, galera. Olha isso aqui. Minha mochilinha aqui. Ela toda gata do meu lado. Eu todo mulambo. Vou fazer o quê? Olha que coisa mais linda. É muita gente. Gente, é lotado. Olha aqui, ó. Lotado. Parece carnaval dessa pucaria aqui, ó. Aqui, no terminal, lotado. Vou achando tudo aí para vocês. Olha aqui. Muito cheio. É um perdidinho aqui. Mas vai chamando aí pela senha. Está realmente lotado. Vamos que vamos. Então, pessoal. Realmente, agora, já nos achamos. A gente está aqui no terminal. E eles chamam pela senha. O terminal está bem cheio. A gente só conseguiu chegar com uma hora de antecedência. Pediram para chegar um pouco antes, mas... Enfim, a gente acabou se atrasando, arrumando a casa. Indo para o banheiro umas 10 vezes. Tomou o banho umas 10 vezes também. Fez umas 10 pranchas nesse cabelo. Diz que não vai molhar na viagem toda. Para ficar linda nas fotos e na filmagem. Eu que aguento tudo mesmo. Então, estamos animados aí para embarcar. O MSC Seville. Aqui no porto do Rio de Janeiro. Beleza? Eu aqui. Todo casual e ela toda chiquerer. E lotado. Olha só, galera. Lotado. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando a gente chegar lá, a gente já vai encher o copo. Não, eu falei o seguinte. Quando você chegar lá, bota a armada na cabine e já encosta a barriga no balcão e vamos encher a cara. Aí amanhã já viu, né? Aqui não tem chá de bordo, nada disso. Aí fica igual um zumbi no segundo dia. Vamos ver como é que eu vou me comportar. Ai, meu Deus. All in closet. Vamos ver só. Bom, fazendo check-in aqui. Olha a lotação. Muito cheia ainda. Olha aí. Olha aí. Olha o tamanho da nave. Depois de passar pelo check-in, muita confusão. Olha pra cá, pra sair bonito na foto aí, ó. Na filmagem. Já vamos embarcar aí, hein. MC View. Vamos que vamos embarcar. Agora ele vai esperar o que? Onde? Ah, mentira. Então vamos tirar as fotos aqui. Já fica registrado aí o navio do lado de fora. Muito maneiro, ó. Vamos que vamos. Vamos comigo, gente. Olha a loira e gata pra caramba. Que gata. Vamos pra esse carnaval aí, ó. Show. Show. Para o outro lado. Pare, para o outro lado. Já gastei no inglês aqui, ó. Lado, pare. Já estão perdidos aqui no navio pra achar. Nossa, cabine. Cara, isso aqui. Achei, 0,65. Cara, isso aqui é uma loucura. Dá pra se perder bonito. Cheio de cachaça, eu não vou achar nunca esse aqui. Vai ver um, não. 6,9. 6,9. 6,7. 6,7. Deve ser mais um. Cara, que labirinto. 6,4. 6,4. Cara, cheio de cachaça. O próximo aí. Não, 0,66. 6,6. 6,3. 6,1. Acho que ficou perdido. Juro pra vocês. Não tem 6,6. 6,2. 6,8. Achamos. Depois, a gente se perder bastante. Vamos ver aqui, ó. Abrir. Olha. Cara, é muito pequenininho. Como vai ter que juntar, né? Ah, como vai ter que juntar? Isso vai dar treta. Porque tu vai dormir lá. Ah, graças a Deus. Eu vou dormir aí do crentinho. Você dorme no outro. Não me perturbe. Gente, que loucura. Olha aí, galera. Chegamos aqui. Três, meia, meia. Um cubículozinho pequenininho. Estamos aqui no navio. Show de bola. Estamos felizes. Um mundaréu de gente. Isso aqui é um hotel ambulante mesmo. Dá pra se perder bonito aqui. Vou mostrar pra vocês o que tem. Temos uma televisão já passando umas coisas. Uma caminha aqui. Armadiozinho bem simples. Outra caminha aqui. O quarto praticamente é isso aí, ó. A loura toda linda aqui. Banheirinho. Gostei do banheiro. Ó, tem barra de acessibilidade no banheiro. Tem chuveiro com ducha. Pô, tranquilaço. Pô, acabou a luz? Ah, mentira. Vou ter que ficar enfiando o cartão ali. Cara, eles estão aqui no quarto. Aí já vamos de epoclérzinho, galera. Porque aqui é... Olha o inclusive. Tudo liberado. Vamos encher a cara nessa porra. Primeiro dia. Cara, a impressão que eu tive é que isso aqui é igual praia. É uma loucura, meu irmão. Olha aqui. Aqui é o último andar do navio. A piscina aí, ó. Olha o bar. Que loucura que é o bar. Louvado. Olha a fila pra pegar as coisas. É lotado. Eu, na verdade... Na fila. Tô fora dessas confusões aqui, ó. Muito cheio. Muito cheio. É muito cheio. Consegui aqui uma área aberta pra poder filmar. Onde tem um tobogã, cara. Olha que maneiro esse tobogã aqui, ó. Tô filmando aqui contra o sol, né? Não sei se vai ficar legal. Olha que show o tobogã. O tobogã. Caramba. Olha aí, que bacana. Ah, eu vou nisso aí, amarradão. Olha que maneiro o tobogã. Show, hein? Vamos ver esse tobogã. Olha aí, ó. Aqui já é carnaval, ó. Ah, essa piscina tá mais tranquila. Ó. Olha aí, piscina. Que tipo de carnaval. Ei, Lelê. Olha aí. Tens de chuva. Aí, filmando tudo pra vocês aqui do MSC Bill. Esse aqui é o espaço Kids, ó. Olha que doideira. Gente, a nossa experiência, vamos falar aqui. Nossa experiência tá meio brava. Eu, no meu inglês arcaico, a gente não sabe o nosso pacote direito. O que tem de direito, de bebida, a gente ficou louco. O bar tá cheio pra caralho. O calor do cacete. Pô, a gente arrastando o portunhão em inglês. Conseguiu. O cara falou, scroll. O scroll, porra, só tem scroll. O scroll é uma merda. Não, o scroll era chopp. Só pagando o mico, mas daqui a pouco a gente se acostuma. Eu também, me passo o calor. Porque, porra, o check-in foi foda. Ela pediu uma caipirinha de limão. Eu odeio caipirinha de cachaça. Eu pedi de limão. Eu pedi de limão. Ah, tá. Caraca, então foi esse estresse todo aí. Registrando aqui os perrengues da viagem aqui. O bar já foi uma experiência não muito agradável. Cheio pra caramba. Acho que a praia tá mais vazia do que aqui. Realmente, se não tem espírito jovem, não venha não, porque... Como eu tava falando aqui, se não tiver espírito jovem, não venha não, porque é perrengue, cara. Eu tô achando. É muito cheio, muito cheio. É, só os que puder. Pegar chopp é uma loucura, cheio pra caraca. Mas vamos ver se a gente se acostuma aí. Essas as primeiras impressões. Né, Loura? A Loura vai amolecer já já. E você é chato mesmo. Ah, é, sou chato. Eu falo o que eu penso aí. Olha aqui, é uma coisa mais tranquila. Olha a zona com essa porra aqui. Vou filmar aqui o segundo bar, galera. A impressão que eu tenho é um pouco de desinformação, entendeu? Segura aqui o choco pra não cair. Então, um pouco de desinformação. Porque, tipo assim, a gente entra no navio e, tipo assim, se vira. Eu não sei onde tem bar, eu não sei qual restaurante que eu vou poder comer. Porque aqui é gigante. Então, são 13 andares, né? Ou 19 andares. Cara, é a loucura. Eu tô meio perdido assim ainda. Mas pode ser porque esse é o meu primeiro passeio, né? De navio. Depois, acho que eu ficar bêbado, eu vou ficar tranquilo. Acho que eu tô até rindo, já tô até melhor, né? Depois de tomar uns 10 scols, como ele fala. Uns 10 scols que é choco. Tomei 3 assim, sem sentir. Igual a água. Tão calor que tava. Entendeu, meu amor? É. Vou tomar a caipirinha dela já já por passar mal também. Não, 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 não. Conseguiram tomar um sex on the beach. Depois, a gente faz isso aí na porrada lá no bar. Cara, tá igual o bar da praia. Não, na boa. Segura aqui o cartão. Tá igual o bar da praia. Não é? Tchim, tchim. Vou filmar. Eu vou lá filmar a confusão lá. Quer ir lá comigo? Vai desse lugar aí, que senão você não quer ir mais lugar. Vou lá pra como é que tá cheio. Olha isso. Olha aqui, a guerra pra pegar a bebida e comida. Comida não, só bebida. Pegar só bebida. Olha a guerra. Eu acho muito desconfortável. De boa. De boa. Achamos um bar vazio. Só agora. Esse cara com mais que encheu o saco. Achamos um bar vazio. Vamos na segunda sexo homem 20 do dia. Só consegui tomar dois drinks até agora. O barco já saiu. O navio já saiu. Esse é o que esse ano. Não, um segundo. É o que esse ano. Segundo drink meu. O navio já saiu. Só... Save 20. Até aqui o atendimento tá bom. Graças a Deus. Vamos que vamos. Bora. Vem comigo. Vem lá. Perdeu. E aí Dance. Dance. A dança tá bonzinha. E no final vai dar uma rodadinha. Dance. A dança tá bonzinha. E no final vai dar uma rodadinha. I got a feeling. Tô me sentindo aqui no shopping. em Tijuca, em Guatemia. Qualquer, assim... Shopping lotado. Barulheira, hambúrguer, batata frita. Faz confusão toda. Não consegui comida recente aqui não. Tem pizza, sem queijo. Põe hambúrguer, batata frita. Vamos na dieta. Tem uma carne de coelho dura. Arroz de feijão. Eu consegui achar. E macarrão tem a vontade. E dança tá bonzinha. E aí E aí E aí Obrigado.